Catedrático 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 Onde acabou Catedrático 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 Mato olo Falei que era gay, dançava diferente Trabalhou com Lorentes pra gente dançar É o Morriso beijar, 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 beijar Sabe aquele dia que a poesia toma conta de mim Assim, rima ricas e os tecas sílabos até o fim Lento no meu quarto, Fernando Pessoa Queridinho do Harold Bloom, melhor de Lisboa Fígado com vários furos, alcoolismo foi sério Foi parar no cemitério Pessoa, Fernando Pessoa Filosofo epistemológico que também era alemão É claro que é o Kant, meu irmão Várias ideias vindas de sua convicção É claro que é o Kant, meu irmão Marans Rosa Fez contos e romances Poliglota Sertanista importante Neologismos, obras-primas, regionalização Descrever as veredas desse grande sertão Se me vira assistindo novela, desliga a TV que tá errado O que eu quero é um livro bem grosso, um filme, cabeça ou um documentário Ela lê, ela escreve, elas dão uma rimada Elas tão poetizadas Ela lê, ela escreve, elas dão uma rimada Elas tão poetizadas Ah, aham, pensador é do Rodin Ah, aham, pensador é do Rodin É igual a MC ao quadrado, Einstein no seu quadrado É igual a MC ao quadrado, Einstein no seu quadrado Catedrático, bora discutir Foucault Catedrático, bora discutir Foucault Eu só quero é ser feliz Comprar a coleção toda do Machado de Assis Ah, e poder me organizar Na minha prateleira os nacionais tem seu lugar Eu só quero é ser feliz, 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 feliz Com o de Assis Ah, aham, e poder me organizar Na minha prateleira os nacionais tem seu lugar É o Aleijadinho Não tinha uma das mãos Esculpia em Minas Barroco e religião É o Aleijadinho Jadinho Aleijadinho Geral No braço só No passinho 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 Dos Prustiacus Tenho sublinhado O Itálico e o Boldin Aperto o Boldin Aperto o Boldin Minha fonte é do Boldin Aperto o Boldin Aperto o Boldin O IEMIL é do Boldin Já cansada de Picasso Eu quero algo mais legal Eu quero é dali Porque dali é surreal Surreal, 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 surreal Porque dali é surreal Get out